Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda! Você tem de 21 a 24 anos de trabalho insalubre? Fica comigo e saiba tudo sobre as questões que envolvem a possibilidade ou não de converter o tema especial em comum depois da reforma da Previdência. Quer ser uma pessoa mega esclarecida sobre questões previdenciárias? Faça a parte da minha informada audiência de inscritos aqui no canal e receba conteúdo quatro vezes na semana. Conteúdo relevante a respeito de suas questões previdenciárias. Acione o sininho, assim você não vai perder nenhum dos vídeos diários. Vamos ao tema de hoje. Uma das principais mudanças das novas regras da Previdência Social que estão lá na Lei Cumprimentar 245 do senador Eduardo Braga é que não vai permitir a conversão de tempo especial em comum. Isso é muito importante saber porque atinge vários profissionais que estão na faixa entre 21 a 24 anos de trabalho e que têm período de trabalho em atividade comum, como por exemplo, tempo de exército, tempo rural ou outra atividade. A questão toda é, não vai ser possível converter o tempo especial para o comum trabalhar depois da nova lei? ou vai ser garantido o direito de conversão do período trabalhado antes da alteração? Tenho certeza que o INSS vai interpretar de forma a restringir qualquer conversão que tenha reflexo para se enquadrar em alguma regra de transição após a reforma. Em minha interpretação, o profissional tem direito adquirido a converter o tempo especial anterior à reforma, anterior à reforma, para se enquadrar na melhor regra de transição possível depois da reforma. Não há direito adquirido apenas quando integralizada todas as condições para a aposentadoria. Direitos são adquiridos ao longo do tempo. Quer digam respeito às situações especiais, que é o caso da insalubridade, e quer digo respeito quanto à questão do direito na aposentadoria. Tenho certeza também que esse ponto vai ser o próximo tema a ser levado para a justiça decidir. Você deve estar pensando, mas a aposentadoria especial não vai ser sempre melhor, Pedrosa? Depende, depende como vai ser as regras da aposentadoria especial que está sendo discutida ainda. Mas pelo texto apresentado, e que vai ser discutido e aprovado, pode ocorrer que uma das cinco regras existentes da aposentadoria comum seja melhor do que uma das regras da aposentadoria especial. Vai ser necessário fazer cálculo de tempo de serviço, análise e projeção de cenários. Você pode ficar tranquilo, pode ficar muito tranquilo porque eu vou te ajudar. Envie seus dados na Previdência Calculadora e saiba a sua condição atual. Peço que compartilhe esse conteúdo nos diversos grupos em que participam. Seja um ser da luz que leva conhecimento para as pessoas. Deixe seu comentário, é muito importante para mim responder as suas questões. Eu fico muito grato pela sua audiência, que é sinal de prestígio aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo. E aí